E aí galerinha, começando mais um episódio aqui, estamos com 11 vitórias Eu acabei esquecendo de mostrar o rating que a gente chegou no último episódio Mas chegamos a 1436, acho que ganhamos 33 pontos, se não estou enganado E agora vamos ao décimo segundo, começando mais uma vez E eu de novo esqueci de aniquilar, esse cara não é BR? Não sei, talvez Eu de novo esqueci de botar os mods aqui Então de novo vai estar esse mapa feio aqui, esse terreno horroroso Mas tudo bem, vamos que é divertido Estamos de Slavs contra Mayans Eu acho que ele é BR Mas eu posso estar enganado também Inclusive eu acho que ele acompanha o canal Não é estranho o Aniquila e VK Aniquila Eu acho que ele já comentou alguma vez Descobriremos mais tarde Bom, estamos de Slavs contra Mayans, vamos dar uma olhada aqui Então Farmers work 10% faster Beleza Já temos um bônus Já temos um belo bônus para Feudo Um excelente bônus Inclusive eu poderia ir Scalte aqui, faz tempo que eu não faço um Scalte vizinho O que mais? Supplies are free Supplies é uma coisa que a gente vem já na Feudo ou não? Ah, já na Feudo ou não? Então isso quer dizer que a gente tem manetarmos mais barato? A partir da Feudo? É isso, produção? Vamos só dar uma olhada de novo Supplies, menos 15 de Food Interessante, de repente a gente pode fazer também Mas eu vou Scalte Calma aí, deixa eu só ver aqui Tá gravando? Beleza Vou pegar o bônus da frente, como de costume Primeiro bônus eu pego o da frente E aí depois a gente vai fazer uma casa e vai fazer um milk Beleza, a casa E o meu Ok, o que mais que temos aqui? Segue o workshop, aí já não vale pra gente, né? Já não adianta Por enquanto só Supplies e os Farmers E além disso, Military Buildings provide mais 5 de Population Beleza Alguma ajudinha, né? São 3 aqui, né? Mas essa última não é uma grande ajuda, assim, pra ser sincero Então é basicamente o Farm E os Militias com Supplies que custam 45 de Food Mas que talvez a gente não use, vamos ver Vamos explorar a estratégia inicial que é ir forçar a Scout Olha, ele tá fazendo barraques, tá demais Agora vamos mandar para a madeira, vou tentar o Popup 20 Vamos ver se a gente vai ter Food pra isso, mas acredito que sim Aqui eu já vou olhar meus views do Forager Que são... é o recurso que tá lá na frente aqui, né? A primeira coisa que ele vai atacar ali Shift no Vor E a próxima Lumber Camp vai ser nessa mesma Woody aqui Quero nem saber 5 aqui Vamos botar 5 ali naquela madeira também Acho que eu vou precisar de mais views na madeira pra gente ter Woody Ainda mais que eles não estão trabalhando direito não, viu? Tá uma confusão danada essa Woody aqui Bom, vamos lá agora fazer as construções Parece que ele tá se falando Vou ficar preparado, porque pode ser que ele esteja full all, né? Eu vou trazer o Scout de volta pra tentar matar rapidamente esses... Esses milichias Não alcança? É louco! Ele esqueceu os milichias ali Agora ele veio na TC Beleza Vou fazer aqui o Horse Collar e agora a gente tem que fazer uso do bônus aqui da Civ, né? Que é sair fazendo farm Cadê o Arm dele? Tá aqui Ele fez só 2 milichias Mas existe uma grande possibilidade dele já estar todo allado Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado um pouco Esperar sair mais um Scout Scout Tá, a boa notícia é que ele upa rápido Isso é positivo pra mim Ele poderia até ir no UFC, né? Todo aladinho e tal, poderia ser perigoso Mas o fato dele ter upado rápido eu indica que ele vai querer Feudor mesmo Então... Mesmo se ele tiver full all Eu fico um pouco mais tranquilo Aqui a gente já segue fazendo bastante farm Opa! Chegamos ao tempo Ué! Um Barracks O que é isso? O que ele tá fazendo? Já tinha um Barracks e ele tá fazendo outro Barracks Vamos mudar um pouquinho de estratégia Vamos fazer o Manet Arms aqui Fazer mais Barracks É, ele tá metendo muito Spear Esquecer esses Scouts aqui Pegar mais Eagle dele Deixar uns 4 ou 5 deve ser o suficiente ali Quando a gente fizer esse Barracks vamos ver se vai pra 40 40, tá lá Alguma vantagenzinha, né? Do Team Bônus ali Uma coisinha ajuda, né? Tudo ajuda É bem-vinda Ó esse Aniquila, rapaz Ele deve assistir a nossa série Tá jogando bem, tá jogando bem Tá, já vou mandar esses Militias lá pro ataque Não sei se a gente vai conseguir entrar, chegar a tempo Mas... Matar Civil Matar Civil, matar Civil Isso Vou fazer mais um Barracks Aqui também Quem sabe começar a pegar Stone Pra daqui a pouco a gente começar a fazer torre nele também Tá fazendo bastante Spear E acho que não tem Arquearia E acho que não tem Arquearia ainda Que favorece a nossa estratégia aqui Aproveitar e já vou fazer um BS Eu não sei se foi meio loucura já fazer esse terceiro Barracks tão rápido assim, tão cedo Talvez tenha sido Putz, ele falou Mas vamos tentar pegar esse fio aqui Quebrar as partes Fracas aqui do wall Vamos conseguir quebrar ou não? Acho que vamos, hein? Consegui E agora fazer mais Farm, né? Acho que é importante eu tirar também o... O Gold dele E também, possivelmente, já quebrar essa Archer Pra não deixar ele fazer Archer Aqui já vou mandar 3 views pra fazer torre Vamos pro ataque Uma torre atrás da... Opa, tem um Hole Que loucura, galera Vamos fazer o ataque aqui É importante o ataque Estamos entrando e atacando tudo quanto é lado já, hein? Olha o Archer dele perdido aqui, ó Já levou uns hits já Outro levando hit aqui Fazer defesa agora também Vai ser importante Fazer uma torre atrás da Wood dele Rapaz, gostei dessa estratégia, hein? Não é por nada não Mas a estratégia parece boa A gente começa a aprender a explorar umas coisas que a gente nunca imaginaria que faria, né? Olha lá, já está fazendo uma torre no Gold Matamos a Archer Dá pra ficar um pouquinho, hein? A gente micro um pouco aqui, ó Vai matando bastante view Já vou descer aqui Já vou descer aqui com esses Manet Arms Fazer uma torre aqui em cima da Wood dele Da hora a estratégia, né? Depois eu vou perguntar se esse cara é BR ou não Matamos muito view dele E o GG veio Valeu Ae, sabia, sabia Eu sabia que ele era BR Olha lá, ele falou Sabia agora que você Que da hora, que da hora Muito bom Que massa É Esse é o perigo Quem joga que eu também sabe que sou eu aqui Esse cara pode fazer um muro de pedra Valeu, GG Massa demais, massa demais É difícil, cara Não é fácil parar esses tantos de Manet Arms aqui, não Ainda com torre por tudo quanto é lado agora Bela partida com a Nikila aqui Eu sabia que eu conhecia esse Nick Eu tinha certeza E eu não falei nada Ainda bem que eu não falei nada Senão ele ia morar de história aqui Eu tava ferrado, né? Mas foi boa a partida Vamos ver aqui qual Qual o rating da Nikila aqui Ganhamos 30 pontos A Nikila atacou 1350 E conseguimos uma bela vitória Que difícil, a Nikila mandou bem Ele viu que eu tava forçando Scott Ele meteu Spear Só que eu conseguia entrar Se ele conseguisse o Wallah antes de eu entrar Podia ser um problema Tá certo que eu ia sair fazendo torre, né? Mas ele ia ter essa saúde protegida aqui Então não seria fácil, não Não seria fácil Bela partida Com isso chegamos a 1466 E mais uma vitória aí Em busca agora dos 1500 Talvez mais uma ou duas A gente chega aos 1500 Então é isso galera Espero que gostem do vídeo aí Um abraço para a Nikila Parceiro brasileiro Que conhece a série E até mais Valeu Tchau, tchau .